Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já podaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos dê flor Nos dê flor e fruto Os donos das ruas Os donos das ruas Querem mais que diversão Os donos das ruas Os donos das ruas Têm um futuro em suas mãos Os donos das ruas Os donos das ruas Querem mais que diversão Os donos das ruas Têm um futuro em suas mãos Em suas mãos As ruas são nossas outra vez 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 No cenário que nós estamos vivendo Esse contingenciamento para a UFT Representa uma sobrevida De apenas dois meses e meio Então a realidade é que a UFT Possui 42 milhões Possuía 42 milhões Para despesas continuadas Que seriam despesas de vigilância Energia elétrica, água A questão da limpeza Da manutenção predial E foi retirado desse valor 18 milhões De contingenciamento A UFT já havia empenhado Em torno de 14 Só tem 9 milhões em alguma coisa Para sobreviver até o final do ano Obviamente isso não é possível Então estamos à margem De fechar as portas Caso isso não seja revertido E obviamente Isso não pode acontecer A Universidade Pública no Brasil É quem realiza pesquisa Ela faz um trabalho de extensão Com toda a região importante Aqui na comunidade de Miracema Por exemplo Ela impacta mensalmente Em termos orçamentários No comércio local Mais de 200 mil reais Isso traz um problema Para a economia local Então o governo Que fala tanto em economia Com esse ato Impacta a economia Das regiões no Brasil Então isso é um absurdo Nós não podemos Compactuar com isso E estamos em defesa Do patrimônio público Que é a Universidade E a Universidade Tem um papel social Um papel político No sentido de um trabalho Com competência Com qualidade Para formar O futuro desse país Como disse o nosso reitor Não há que se falar Em soberania nacional Sem investimento em educação Esse dia aqui em Miracema Ocorre o ato unificado Entre a educação básica Pública municipal Estadual Alunos secundaristas Professores Funcionários da Universidade Federal Tucantins E alunos do campus de Miracema Então hoje o dia É de combate ao retrocesso Combate ao retrocesso Apresentado por um governo fascista Que não tem política pública Para o Brasil Não tem políticas Para a educação Não apresentou até o momento Nenhuma política de desenvolvimento Para a educação brasileira De incentivo A pesquisa A permanência Do aluno Na unidade Tanto da educação básica Quanto da educação superior O Sintete Regional de Miracema Realiza essa atividade Conjuntamente a todas as outras regionais Do Sintete Então a classe trabalhadora Os trabalhadores em educação No momento unificado No movimento unificado Em defesa da educação pública No movimento unificado Hoje somamos a luta dos trabalhadores da educação, da educação básica e da educação superior, pela defesa da universidade pública contra essa política educacional que vem cortando os investimentos da educação. Mais de 30% foi cortado dos investimentos para a manutenção da universidade, ensino, pesquisa e extensão. E por isso, o ensino na universidade, a pesquisa, a extensão, os projetos que nós desenvolvemos estão em xeque neste momento. Portanto, conclamamos a população e estamos todos aqui participando desse manifesto que é local, estadual, nacional e até internacional. Temos colegas de outros países que estão neste dia mobilizados conosco para mandar um recado para a classe dirigente, para rever a sua postura e, portanto, priorizar a educação, priorizar a saúde, priorizar a população e não os investimentos que fortalecem o projeto da classe dominante, mas a toda a sociedade. Tchau! 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 Chantageista. Ele disse que se a reforma da Previdência for aprovada, todo o contingenciamento, ou seja, todo o corte será revertido. É uma mentira. O objetivo é fazer com que as pessoas acreditem que o país esteja falido em decorrência da reforma da Previdência, se ela não acontecer, e chantageando o povo brasileiro para que ele se engaje realmente de que essa reforma é necessária. Ela não é necessária. E poderíamos até dizer, necessária sim, se fosse para cortar os privilégios de algumas classes que são realmente privilegiadas nesse país e que não estão sendo atingidas com a reforma dessa Previdência. Nós iremos para a rua. Nós não iremos desistir. Jamais. Faremos com que esse governo compreenda que somos nós os trabalhadores que movimentamos a economia e produzimos o desenvolvimento desse país. Estamos juntos e nós não vamos abrir mão disso. A presença de povo nas universidades incomoda a classe dominante do Brasil e é uma forma de tirar ele de dentro da universidade. Assim também como a escola básica, que também está sofrendo com a reforma do ensino médio, também é vergonhoso do que propõe para a sociedade brasileira. Nós estamos aqui para dizer não a tudo isso. O patriotismo não é negar educação, nem direitos sociais e nem negar cultura ao seu povo. Por isso nós nos posicionamos contra esse desmonte que tenha ocorrido nesse governo que não tem compromisso com a classe trabalhadora e com a educação nesse país. Porque começa assim, é corte em bolsas estudantis, corte em despesas de custeio. Daqui a pouco estão cortando salário, parcelando salário de servidores, como já acontece em alguns estados. E daí parte para uma precarização que chega à privatização. E isso nós não podemos aceitar. E daí parte para uma precarização. E você é um idiota que não vê seu país indo para o inferno. Seu país indo para o inferno. Seu país indo para o inferno.